Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando como eu fiz pra crescer no Instagram. Márias pessoas me pediram essa dica lá no Instagram e eu resolvi fazer um vídeo porque eu achei muito mais fácil fazer um vídeo e explicar assim de uma vez pra todo mundo do que ficar falando de um e um, entendeu? Então, eu vou dar umas dicas, eu acho que assim, parecem ser bobas, mas que valem muito, muito, muito a pena mesmo você fazer. A primeira dela é você ter constância, gente, você tem que postar todos os dias, isso mesmo, você tem que postar todos os dias. Quanto mais você posta, mais as pessoas vão te ver, né? E você tem uma opção no Instagram que lá fala os horários de pico do seu Instagram, cada um tem um horário que as pessoas mais entram, mais comentam, mais interagem no seu Instagram. Aí você vai lá, pra isso você precisa ter uma conta comercial, aí você vai pegar e vai olhar lá quais são os horários que dá pra ver. Deixa eu ver, dá até pra mostrar aqui pra vocês de outro celular. Aqui, atividade. Aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se vai focar pra vocês verem. Ai, deixa eu ver, gente. Vai focar. Ó, aqui são os horários que as pessoas mais entraram no seu Instagram, ó. Deixa eu ver se dá pra focar mesmo. Aqui embaixo fala os horários, não focou direito não, mas é que fala que os horários, assim, que entrou mais gente foi meio-dia às seis e às vinte e um no meu Instagram. Então, você tem que ficar atento a isso, aí o horário que tem mais pessoas interagindo no seu Instagram, você vai e posta, que assim tem mais chance das pessoas verem as suas publicações. Entendeu? E, tipo assim, você vai postar e os primeiros vinte minutos são os cruciais para o Instagram impulsionar a sua publicação. Você vai fazer o seguinte, você vai começar, as pessoas vão começar a curtir, as pessoas vão começar a comentar e você vai, nesses vinte minutos, vocês deixem, se reparem pra vocês pegarem, vocês responderem todos os comentários. E nas pessoas que curtiram você também, você pode ir lá, vai no Instagram delas, comenta alguma coisa que vocês gostaram também, interagem com o público que está interagindo com a sua foto daquele momento, entendeu? Isso faz com que o Instagram entregue mais as suas postagens também, isso é bem legal, bem interessante. E outra dica também, é, nas primeiras horas você não edita a publicação, depois que postou, não edita. Se você tiver alguma coisa errada, ou você apaga e posta de novo, ou você não edita e deixa pra editar depois, tá? Se você não tiver, assim, não ligar, não importa mesmo, aí você deixa pra fazer, editar depois. Ou corrigir embaixo nos comentários, alguma coisa assim. Porque se você corrigir nas primeiras horas, o Instagram também vai diminuir a entrega da sua postagem. Eu não sabia disso, porque aprendi tudo isso no curso de marketing digital, você acredita, gente? No curso, eu aprendi, na verdade, na mentoria, numa mentoria que eu paguei de marketing digital. E eu achei muito interessante, porque esse é um método, assim, que eu não sabia mesmo, gente. E você tem que ser você, você tem que postar o que você gosta, você tem que escolher um nicho. Um nicho é um assunto específico, por exemplo, eu gosto de maquiagem, você pode falar o que você quiser, você pode falar da sua vida toda, porém, com um nicho específico, você vai poder ganhar mais visibilidade e você vai ter mais assuntos pra poder falar com o seu público. Por exemplo, eu falo sobre maquiagem, falo sobre cabelo, maquiagem e cabelo. É as coisas que eu mais gosto de falar, aí eu coloco da minha vida também, mas mais nos stories, entendeu? E nos posts eu falo mais sobre maquiagem e cabelo. Então, o meu nicho, no meu nicho, no caso, é beleza, por exemplo, maquiagem, cabelo, roupa, essas coisas, de beleza. Então, eu foco nesses assuntos. Se você tiver um assunto pra você focar, é muito melhor, porque você... Mais fácil pra você e pro seu público identificar o que você tá... O que você passa, o que você mostra, o que você quer passar pra eles. E seja uma pessoa bem realista, tipo, nos stories, você tem que ser bem espontânea. Tipo, eu sei que no começo dá muita vergonha, muita mesmo. Eu tinha muita vergonha mesmo de aparecer nos stories. Mas hoje, eu não tenho mais. Mas eu percebi que quanto mais stories você grava, eu pensava que não. Eu achava que o povo achava chato, mas não é. Você também ama ver stories dos outros, né? Então, é a mesma coisa. As pessoas também gostam de ver os seus stories. E não precisa ser aquela coisa... Ah, eu tenho que estar arrumada pra postar stories, não sei o quê. Não. Você pode usar um filtro, você não é obrigada a aparecer com aquela cara, né? Então, se você gosta de aparecer com a cara toda bagunçada, apareça, porque o Instagram é seu. E as pessoas gostam de seguir pessoas reais. As pessoas não gostam de ver pessoas admitidas, né, gente? Então, você vai... E se você não gostar, também, você usa filtro. Os filtros são feitos pra isso, né? Tá feito, tá lá pra gente usar. Então, se você não gosta do jeito que você tá, usa o filtro. Fica linda, maravilhosa. E esquece o que o povo vai falar. E, tipo assim... Aí, com o tempo, você vai destravando. Vai aprendendo. Ah, vai perdendo a vergonha. E quanto mais stories você faz, mais visualização você tem. Gente, é incrível. O dia que eu posto poucos stories, que eu percebo a quantidade de pessoas que visualizaram, né? Quando eu posto bastante, aumenta quase... Mais de 50% das visualizações. Quando eu posto bastante stories. E quando é falado, e quando você põe legenda nos stories também, é muito... É bem legal, porque a pessoa, às vezes... Olha... É tipo, a pessoa tá passando stories de todo mundo lá. Tá acostumada a passar as stories de todo mundo. Aí... Aí tá lá. Aí ela tá falando. Vou passar, vou passar pra... Aí, tipo... Se você colocar uma legenda, a pessoa vai ver... Se ela achar interessante, ela vai parar pra assistir. Ela não vai passar. Ela vai saber mais ou menos o que você vai falar. O conteúdo que você vai falar nos seus stories. E... Tirando... Tem essa dos stories também. Tem dos stories e tem... Ah, tem também... Deixa eu ver... Gente, tem... Você não pode jamais se comparar com ninguém. Cada um é cada um. Então, se você ficar comparando... Ah, mas aquela fulana tem mais seguidores... É... Você não sabe o que ela fez pra chegar ali. Você não sabe o que ela passou pra chegar ali. Então, não foi de um dia pra noite, do dia pro outro, que ela conseguiu aqueles... Aqueles... Tantos seguidores, aqueles... Tantos de pessoas ali. Na verdade, não são números. São pessoas que estão conectadas com você. Então, não importa o tanto de pessoas que tenha. Não se fica se comparando com ninguém. Porque cada um é cada um. E você não sabe o quanto que a pessoa demorou... Pra... Resultado. Porque se tudo... Tipo, é assim... A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas ninguém sabe se a grama dele também é artificial, né, gente? Instagram... A gente pode... Ou mostrar... Tanto como mostrar a vida real. Como posso inventar uma vida pra mim também de fachada. Vocês vão pensar que eu tô vivendo aquela vida, entendeu? Muito legal também é usar hashtags. Porém, tem hashtags que são banidas do Instagram. É igual... Tipo, eu não sabia. Tipo, uma tal de... Shandoban... Shandobal... Shandoban... Uma coisa assim. Uma coisa em inglês que eu não sei. Vou colocar o nome aqui. São hashtags banidas pelo Instagram. Se você colocar essas hashtags que são banidas pelo Instagram... O Instagram vai diminuir o alcance das suas postagens pras pessoas. Tipo, sextou. É uma delas. Eu lembro muito dessa. Porque a Adriana Santana fala muito nos vídeos dela. É uma hashtag que o pessoal, tipo, usava sextou. E colocava foto nada a ver. Por exemplo, foto de mulher pelada. Essas coisas. Pornografia ou alguma coisa assim. Colocava sextou. O Instagram foi e bloqueou essa hashtag. E quando você coloca essa hashtag, geralmente ele entende que você... Tá postando alguma coisa. Que não é pra tá postando, entendeu? E ele vai diminuir também o seu alcance. Você coloca a hashtag de acordo com o seu... As suas postagens de beleza. Você coloca lá... Cabelo. Emagrecimento. Essas coisas. De acordo com o que você postar também. E no máximo quatro hashtags. Porque já foi isso o tempo que o Instagram entregava aquelas... Antigamente eu coloquei... Eu mesma já fiz isso. Colocava bastantes hashtags pras pessoas verem. Não sei. Mas hoje não. O Instagram, ele entende como se você fosse um robô. Se você ficar colocando hashtags, essas coisas. E aí, ele não entrega mais o seu conteúdo pra todo mundo, entendeu? Ele limita o seu... A pessoa... Você tem uma pessoa que você segue... Você tem uma pessoa que você segue... Que gosta... Que você gosta muito dessa pessoa, por exemplo... Do seu nicho. De... Eu gosto, por exemplo, da... Deixa eu ver uma que eu gosto bastante. Ah, uma blogueira, por exemplo. Aí essa blogueira postou uma... Um... Um vídeo ou alguma coisa no feed dela. Aí eu vou lá. Nas pessoas que seguiram ela, eu começo a seguir algumas. Mas não... Não faça isso também. É... Segue de vez. Porque eu fiquei bloqueada uma semana. Porque eu parei de seguir várias pessoas. De vez. Algumas pessoas de vez. E aí o... O Instagram... Me bloqueou por sete dias, tá, gente? Então, aos poucos, você entra. Você comenta no... As pessoas... Vídeo... É... Que ela postou. Você entra aqui. E ela vai estar online naquele momento. Então é mais fácil dela interagir com vocês também, tá? Muito mais fácil dela interagir com vocês. É... Aí ela... Você vai pegar e vai responder... Entrar no perfil. Curte foto. Curte foto. Você vai entrar no perfil delas. Curte foto. É... Não sei. Talvez comentar. Se você gostar. Seguir a pessoa. Assim, elas vão saber da sua existência, né? No caso. Que quem não é visto não é lembrado, né? É isso que eu falo pra vocês. Que se você não comentar nada, ficar lá postando e não fazer nada, ninguém vai te ver, né? Porque quanto mais você interage com as outras pessoas, as pessoas vão saber de você. Outra dica também é... Você tem que usar todas as funções que tem no Instagram, gente. E GTV, música, nos stories, todas as funções que estão lá, que são feitas para serem usadas. Porque ninguém fez aquilo lá à toa, não. Tem que estar lá. E uma... Que está sendo muito entregue agora é o Cenas. Cenas e layout são as coisas que estão tendo muito entregue. Grava qualquer videozinho no Cenas e você percebe que a visualização do Cenas está bem mais assim do que as outras histórias normais. Por isso, por conta dele estar no explorar e as pessoas verem lá. Verem lá e vai, tipo, conhecendo o seu conteúdo e vai assistindo, entendeu? Ela vai passando ali e vai assistindo. E... Ah, tem tanta coisa, gente. Se eu for pra me lembrar assim... O segredo, o segredo... Ganhar seguidores ou... Na verdade, também não conta como seguidores, gente. Porque não adianta você ter mil seguidores e ninguém interagir com você. Ninguém comentar seus posts, ninguém... Por isso que não adianta você... Tem gente que compra seguidores. É... Coloca aplicativos pra seguir as coisas, mas eu não recomendo muito. Porque são pessoas que não vão ser reais. São pessoas que não vão ser reais. São pessoas que não gostam do seu conteúdo, que tá ali porque você pagou, porque você contratou algum serviço pra estar ali, entendeu? Então, é melhor você crescer aos poucos. Não ter pressa, mas você ter pessoas que gostam realmente do seu trabalho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E vai lá no meu Instagram. Ah, comenta aqui embaixo se essas dicas vão servir pra você. Comenta aqui embaixo se essas dicas vão servir pra você. E coloca aí de quantas... O que vocês acharam. E é isso. Espero que tenham gostado. E eu vou... Se vocês... Vão lá no meu Instagram e comentem que vieram aqui do canal. No meu canal desse vídeo. Que eu vou stalkear vocês também, tá? Beijos. Tchau.